Quem mente mais a filosofia ou sociologia, é claro que eu entendo que essa pergunta seja uma pergunta meio engraçada, né? Porque nem a filosofia nem a sociologia mentem. Você pode dizer que alguns sociólogos de vez em quando podem mentir, ou alguns filósofos podem mentir, mas as disciplinas enquanto tais não mentem, né? A filosofia, é claro que eu posso, por exemplo, como fala o senhor Han, aquele filósofo romeno do século XX, que eu gosto muito, eu posso entender como ele, que grande parte dos filósofos, fugiram de problemas reais, produziram, por exemplo, metafísica, né? E, nesse sentido, mentiram para quem não acredita em metafísica, né? Que é o meu caso, e o caso de muita gente, e o senhor Han também. Então, eu até posso entender mentira nesse sentido que fala o senhor Han, que é uma crítica de certos sistemas metafísicos. A sociologia, de repente, eu posso entender que a sociologia marxista, quando ela projeta no futuro, ou constrói a ideia de que a prática social, a práxis social, pode construir um homem melhor, eu posso entender isso como mentira também, né? Mas aí são determinadas correntes dentro da sociologia. A sociologia não mente quando ela diz, por exemplo, que as relações materiais determinam muito do modo de se pensar, de se fazer cultura, isso não é mentira. Então, eu acho que não dá para dizer que a filosofia e a sociologia mentem, e muito menos qual é qual que mente mais do que a outra, né? Nesse sentido, talvez a gente pudesse dizer que certas correntes de psicologia hoje têm mentido, e aí bastante, né? Quando oferecem, por exemplo, todas as teorias de coach, por exemplo, que oferecem aí fórmulas mirabolantes para você ter sucesso. Agora, a filosofia, quando está analisando a moral, pondo em dúvida transcendentais que sustentariam a moral, por exemplo, quando a filosofia está olhando para a política e dizendo que a política é o território da violência, não tem nenhuma mentira nisso, absolutamente.